Nave da Guarino 600 chegando em Campo Grande, domingo dia 20 de novembro 2022 Às cinco horas e dez da manhã Linda Campo Grande, linda Cidade Morena A chegada na rodoviária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul A chegada na rodoviária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Um dos primeiros a chegar hoje É a nave Guarino 600 de São Paulo a Campo Grande Maravilhosa viagem Desembarque em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Cidade Morena Mato Grosso do Sul Viagem São Paulo a Campo Grande pela Guarino 600, carro 0319 Bicos DD, fantástica viagem, tranquila Ônibus leito na parte de baixo, semileito na parte de cima Muito tranquila, chegamos com mais de 40 minutos antes do horário previsto Bem tranquilo, graças a Deus, graças a Deus por tudo Olha, olha amanhã aqui em Campo Grande Olha só o Promete Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul Cidade Morena Cidade Morena, capital dos IPs Linda Cidade Morena E olha que manhã Tenha um bom dia, obrigado a você que me acompanhou nessa viagem